Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente está fazendo o diário de bordo num lugar diferente, afinal de contas vocês já devem estar saco cheio de ver a nossa casinha, então a gente hoje está aqui nesse café. A gente teve que recorrer a esse café para a Paty poder comer um pedacinho aqui de um bolinho de chocolate que é o único doce que ela achou que até agora que ela gostou. Essa semana que passou, sinceramente, a gente não fez nada diferente aqui. Na real, a única coisa que a gente fez foi trabalhar e agora a gente está numa pressão. Por quê? Porque daqui a duas semanas a gente vai embora aqui da Bielorrússia, a gente vai para Kiev, para a Ucrânia e tem uma característica aqui que é muito importante. A gente está num apartamento onde as cadeiras são muito confortáveis para a gente trabalhar. Isso é uma raridade, é muito difícil. Isso é um dos maiores problemas que a gente tem nessa vida nômade é achar uma cadeira boa para a gente passar o dia inteiro trabalhando. E como a gente tem isso aqui e eu estou nessa fase final do livro, eu estou na pressão para realmente terminar toda a parte de escrita aqui. Então, o que aconteceu? Essa última semana que passou, eu consegui terminar todos os capítulos, eu escrevi tudo e o que eu estou fazendo agora é a transcrição das conversas que eu tive no ano passado com vários nômades digitais brasileiros. São 20 nômades digitais no total. Na verdade, 20 histórias de nômades digitais, porque muitos deles são casais, na verdade. Essas histórias vão entrar no livro também. Elas são extremamente importantes porque elas ilustram muito do que está sendo contado no livro e também elas dão vários exemplos de formas diferentes, como cada um fez ou faz para se manter enquanto está viajando. Então, é muito legal trazer isso porque complementa muito bem o conteúdo do livro. Então, o que eu estou fazendo agora e quero fazer até a gente ir embora para que é justamente terminar de escrever essa parte e aí quando chegar lá, ficar só na parte de revisão, porque a parte de revisão é bem mais tranquila de fazer e não tem tanto problema se eu não tiver uma cadeira tão confortável quanto essa daqui. Então, está na reta final, mas na real eu só fiquei trabalhando esse tempo todo e a parte também trabalhando na edição de vídeo. Ela trabalhou, nesse caso, na edição de um vlog, que foi o dia lá na Cracóvia, né, quando a gente teve que sair para comprar as roupas de frio. Então, se você ainda não viu, corre lá para ver. Eu vou colocar aqui um card apontando para esse vídeo também. E aí, aproveitando, já que a gente só ficou trabalhando, a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje um pouquinho de como é que é exatamente o nosso trabalho, as ferramentas que a gente usa. Bom, se você tiver algum tipo de interesse em ver como é que um escritor trabalha e como é que uma videomaker trabalha, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês nesse vídeo aqui. Bom, a ferramenta que eu uso para trabalhar, ela não é muito conhecida porque realmente é uma ferramenta que quase que eu acho que só é usada por gente que está escrevendo livro mesmo. Ela se chama Scrivener e é uma ferramenta absolutamente fenomenal. O que ela faz é o seguinte, ela é muito semelhante à maneira como desenvolvedores de software trabalham, né, com as IDEs, as interfaces de programação. O que acontece é que eu tenho na minha interface duas partes fundamentais. Eu tenho uma parte, assim, no lado esquerdo, onde eu tenho os artigos que compõem o livro, cada um desses artigos, eles ficam separados, como se fossem arquivos separados dentro de um computador. E do lado direito eu tenho o texto, propriamente, onde eu estou trabalhando num determinado artigo, que é uma parte de um capítulo, vamos dizer assim. E mesmo nessa parte onde tem o texto, eu posso separar em duas partes, porque aí se eu quiser, por exemplo, ficar olhando um texto para copiar alguma coisa, para pesquisar e tal, e fazendo o preenchimento numa outra parte, eu consigo fazer essa divisão na tela que é bastante útil. Mas um dos aspectos mais legais dessa ferramenta é que eu tenho também duas partes fundamentais do ponto de vista de uma área onde eu boto arquivos que têm a ver com a pesquisa que eu faço para o livro, e outra que é o livro propriamente dito. Então, assim, na parte de pesquisa, eu junto tudo aquilo que envolve um determinado capítulo. Então, eu pego links, eu pego coisas que eu escrevi já, tópicos que eu tenho que colocar e assim por diante, e eu monto toda uma árvore de informações que tem a ver com a minha pesquisa. E eu tenho uma outra árvore, que é a árvore de artigos que compõe o livro propriamente dito. No final, depois que eu já tenha escrito tudo, eu faço um processo que é chamado de compilação, que nada mais é do que gerar o livro propriamente dito. E esse processo de geração do livro, ele, a ferramenta lida com isso, eu defino qual é toda a parte de estilos que eu vou usar para poder definir quais são as fontes, quais são os espaçamentos, a paginação e assim por diante. E para cada formato final que eu vou usar, eu posso definir isso. Então, no caso do livro, por exemplo, eu vou gerar um formato final de PDF, que é um formato geral, que qualquer um consegue usar com facilidade, mas que não é ideal. Eu vou gerar o .epub, que é um formato que tudo quanto é leitor de e-books consegue ler, consegue mostrar. E eu vou gerar o formato mob, que é o formato que é usado no Kindle da Amazon. Então, assim, qualquer pessoa vai poder ler, seja qual for o dispositivo que ela tenha. E aí, esse processo de geração, ele só ocorre no final disso tudo, e enquanto eu estou trabalhando no livro propriamente dito, eu não chego a vê-lo, digamos assim, todo já com o layout final. Eu vejo só o texto e o layout final é feito nesse processo de geração. Então, no meu dia a dia, o que eu fico fazendo é, em parte, pesquisa, e em parte, escrevendo com base na pesquisa que eu já fiz. E aí, no final, depois que eu já escrevo um determinado artigo, eu tenho um processo mínimo de revisão, e agora, quando eu terminar de escrever a parte das entrevistas, o que eu vou fazer é a revisão do livro como um todo. E aí é um trabalho de mais uma série de semanas, porque aí vários detalhezinhos, que não são só o texto, gramática, essas coisas, nem a ortografia, é muito mais até de organizar o conjunto também como um todo nesse processo de revisão. É um processo, talvez, dos mais importantes, e é a próxima etapa que tem por aí. Mas já é uma etapa bem menor do que tudo que já foi feito até agora. Então, assim, o livro realmente já está na parte final. E agora eu vou falar, a gente vai passar para a Pathy, e ela vai contar um pouco de como é que é o processo dela de edição de um vídeo, como, por exemplo, desse vlog que ela acabou de colocar no ar há poucos dias atrás. Quando eu coloco a mão na massa para editar algum vídeo, como é que eu faço o meu workflow? Na verdade, demorou um tempo para eu chegar no workflow que eu achasse legal. Baixei no YouTube, num canal aí que eu vou botar o link, uma estrutura de diretórios. E foi bacana esse guia, né? Porque nessa estrutura de diretórios eu coloco lá as imagens que eu vou usar, os vídeos que eu vou usar para aquele vlog, e outras coisas mais. Se tiver alguma intro, também vai estar lá. Alguns elementos gráficos, então tudo vai estar meio concentrado ali. Vai ser tipo uma estrutura padrão para qualquer vlog. Eu uso o Final Cut, né? Então eu crio uma library dentro dessa estrutura de diretórios. E aí eu começo a trabalhar com... Eu abro o Final Cut, crio a library e importo as mídias para dentro da library. Quando eu importo, eu clico em ambos os checkboxes que tem lá. Optimized Media e Proxy. Para eu poder trabalhar com proxy. Porque fica bem mais rápido, assim. Eu descobri isso recentemente, né? Então, beleza. Eu trabalho, faço todo o projeto com o episódio todo, com todos os clipzinhos em proxy. Antes de eu gerar a versão final, eu volto para a mídia anterior, para ficar com a qualidade melhor. E aí eu gero o vídeo final. Mas nesse meio do caminho, o que eu faço? Bom, primeiro eu já fico ouvindo músicas de um site chamado Epidemic Sound. Para selecionar algumas músicas que tenham a ver com aquele episódio. Então eu perco bastante tempo nesse site. Tentando ver alguma música e tal. Tentando ver músicas que combinem com a pegada do episódio. E aí, beleza. Já selecionei mais ou menos algumas músicas. Vou lá. Coloco a música. Coloco os clipes no projeto e a música. E aí eu vou editando. Vou tentando fazer na batida da música ficar dinâmica. Eu coloco alguns elementos sonoros também. Isso é legal. Porque dá dinamismo ao vlog. Nesse site Epidemic Sound também tem efeitos sonoros. Tem milhares de efeitos sonoros. Então assim, a hora que você entra para ouvir, você não para nunca mais. Fica assim 35 dias ouvindo direto os efeitos sonoros. Porque você fica querendo usar tudo. Mas não dá para usar tudo. E até os nomes em inglês. Porque, por exemplo, aquele barulhinho assim, aquilo, eu não sabia. Como é que eu vou pesquisar sem saber o nome disso, né, em inglês? Ah, eu descobri recentemente que é sush. Sush. Claro, né? Faz até sentido. Shush. E aí tem vários shushes. Tem shush rápido. Tem shush lento. Tem shush metálico. Tem shush... Sei lá. Tem shush de todo tipo. Então você vai lá e escolhe o seu shush para usar no momento que você acha que tem a ver. E aí eu vou recheando com esses elementos para ficar dinâmico. Transições também são muito legais de fazer. Mas são muito difíceis de você fazer de forma elegante. Eu ainda não aprendi. Mas já vi vários tutoriais no YouTube. Hoje uma hora eu uso esse netrem aí. Vamos ver se dá certo. A intro. Eu usava uma introzinha que fazia tipo um mix de clips, assim, de pedacinhos dos clips usados no vídeo. Mas agora eu já mudei de ideia. E agora eu faço uma intro mais cinematográfica, né? Porque eu andei vendo os tutoriais no YouTube e eu gosto mais desse estilozão, assim, de vídeo. Vamos ver se eu não mudo de ideia daqui a dois minutos, né? Porque eu sou de gêmeos. Outra coisa que eu tenho tentado fazer, que eu ainda não atingi ainda o meu nível de satisfação, é o color grading do vídeo. Eu vejo que os vídeos mais cinematográficos têm sempre uma coloração esverdeada. Tô tentando fazer essa coloração esverdeada, mas não sei ainda se eu acertei a mão. Acho que não. Mas eu uso um color finale pra fazer isso, assim. É a forma que eu encontrei mais fácil. Mas dá pra fazer pelo color correction. Eu uso color finale porque lá tem algumas curvas. Que eu tô acostumada a usar curvas no Photoshop. Então, pra mim, foi mais fácil de usar. Porque aí eu seto lá um pouquinho de amarelo, só nas altas luzes. Eu seto, tiro um pouquinho do azul, nas baixas luzes. Enfim, eu dou uma, né? Dou uma arranhada lá nesse aplicativo. Que eu uso dentro do Final Cut. Que é o color finale. É isso, gente. Eu ainda tô em fase aprendizada, assim. Tem muita coisa pra aprender. Andei fazendo, sabe o quê? Eu já andei aprendendo keyframing e usando máscaras no Final Cut. Que eu tô achando sensacional. Tô louquita da galera. E também tô estudando After Effects pra dar um up nos vídeos. Acho que agora com os conceitos de keyframing e máscaras. Eu acho que agora eu consigo entender um pouquinho mais como é que o After Effects trabalha. Então, esse é meu próximo passo. Aprender o After Effects. E, claro, eu tô achando que eu vou migrar pro Premiere. Porque é onde tá todo mundo. O Final Cut, quando a gente começou, ele era o bombamã da parada. Mas parece que em algum ano aí, ele deixou de ser tão apreciado pelos grandes videógrafos. Então, todos os grandes videógrafos, hoje em dia, usam o Premiere. E eu vou migrar pra lá, porque até os tutoriais existem em mais abundância no YouTube. Então, provavelmente, eu vou partir pro Premiere. E ele, parece que conversa melhor com os softwares da Adobe. E eu uso muita coisa do Illustrator como imagem, assim, auxiliar pra legendas e tudo mais. Então, provavelmente, eu vou usar o Premiere. Mas, enfim, é um vasto caminho aí de aprendizado. Eu acho que eu já consegui sair daquela inércia que eu estava antes de... É tanta informação, é tanto software, é tanta coisa que eu estava completamente perdida. Então, eu não conseguia nem andar. Então, acho que agora eu consegui vencer um pouquinho isso. Eu acho que esse é o ponto que eu tô. Tem muita coisa pra aprender, mas essa inércia eu já saí dela. Na questão de foto, que a gente, além de trabalhar os vídeos, eu tô também cuidando das fotos. Ou seja, eu tenho um acervo de praticamente 10 anos de viagem, sem nunca ter publicado uma foto sequer. Quer dizer, uma foto sequer não. Eu já publiquei algumas fotos, mas não assim de forma organizada. Então, agora eu peguei toda essa confusão e tô organizando e tô colocando no Flickr. Então, eu também tô editando as fotos antigas usando um tipo de tratamento que eu gosto muito e demorei muito pra encontrar esse tipo de tratamento. O que eu faço nesse tratamento? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tiro o realce, que é assim, ou seja, eu puxo as altas luzes pra baixo, eu recupero a informação das altas luzes e aumento a informação das baixas luzes. Então, eu faço a foto e fica sem contraste, quase. Eu, antigamente, eu amava contraste, aquele pretão na foto do casamento. Hoje, eu detesto contrastão. Por quê? Porque o olho humano, ele enxerga mais ou menos sem contraste. Ou seja, eu enxergo o olho humano e vejo informações das baixas luzes e vejo também informações das altas luzes. Então, a ideia é tentar aproximar um pouquinho do que a gente vê. E eu gosto de colocar também um toque de roxo na foto, que dá um toque de coisa antiga dos anos, sei lá, 80. Amo foto que tem essa aparênciazinha de antiga. Então, eu dou esse toque na foto. Dá uma olhada aqui como é que fica o antes e o depois nessas fotos. Olha quanta foto que era simples, assim, fotos sem graça total. E olha como elas ficaram bonitas agora, depois de aplicar essas alterações no Lightroom. Então, é isso que eu estou fazendo agora. Estou dando uma embelezada e colocando o Flickr de forma organizada, com tags. Uso tags também no Lightroom. E o Flickr também entende a sua informação. E o mais legal do Flickr é que você pode colocar a informação das geotags. Isso faz com que, no mapa, você consiga ter vários pinzinhos com várias fotos. Isso vai ser legal, porque a gente tem foto de todos os continentes. Então, vai ser bonito de ver todos esses pinzinhos se espalhados pelo mapa. Então, eu vou usar um aplicativo que eu vou colocar aqui, que eu descobri, inclusive, no site do Amigo Nosso Nômade. Vou também botar aqui para vocês conhecerem. E esse aplicativo, ele pega as fotos do Flickr e ele distribui no mapa. Então, assim, eu sempre quis ter isso. Sempre. Assim, desde o início das minhas fotos de casamento, eu sempre quis ter um mapa onde o mapa fosse um índice das coisas, das pessoas pudessem navegar olhando. Ah, eu quero ver fotos aqui desse lugar. Então, assim, isso, né, hoje eu já tenho de forma mais automática. Eu não preciso pedir para o Vivi implementar para mim. Então, vai ser legal mostrar quando as fotos estiverem todas lá, bonitinhas, arrumadinhas. Hoje, eu estou fazendo assim, eu estou arrastando as fotos por um determinado ponto, assim, do país. Eu estou jogando lá. Eu não estou me incomodando com a precisão do Geotag. Mas existem aplicativos, como, por exemplo, o Geotag Pro. É um aplicativo que vai no seu celular. Você vai andando pela rua e ele vai, você seta. Ah, de tanto em tanto tempo, você vai recuperando a informação do GPS. E aí, depois, você chega em casa, descarrega as fotos e faz um match daquela informação. E aí, pronto, você fica com a informação exata. E aí, é mais fácil, porque aí o mapa vai mostrar a informação certinha. Ainda não faço isso, não. Em breve, aguarde o teste do Geotag Pro. A hora tem que estar certinha. As horas estão certinhas e ele faz um match perfeito. Até o Lightroom faz esse match também. Então, está ótimo. Então, eu também estou cuidando do Instagram. Tento botar uma foto por dia, às quintas-feiras, fotos de revivals, né, de lugares legais que a gente passou. Todos também com essa informação, esse tipo de edição, que é meio anos 80. Meio rostinho. E essas fotos são escolhidas a dedo, porque eu preciso ter uma sequência para que o feed fique bonito. Então, como eu faço essa organização do feed? Eu uso um aplicativo chamado Unum, que eu descobri tudo no YouTube, gente. É impressionante como o YouTube é, para mim, assim, eu estou completamente viciada no YouTube. Eu descobri esse aplicativo pelas YouTubers de moda. Elas usam esse aplicativo para organizar o feed delas. Elas testam a disposição das fotos antes de publicar a sequência no Instagram. E é exatamente isso que eu faço. Eu pego, tipo, umas 15 fotos já tratadas e coloco lá. Então, eu vou organizando até que as fotos, elas fiquem harmônicas, fiquem bonitas, né, a sequência bonita. Aí, eu posso formar uma sequência de uma panorâmica, eu posso quebrar a foto em vários pedacinhos e formar a foto inteira assim que ela for publicada no Instagram. Ou seja, dá para brincar à vontade, né? Além de cozinhar, eu faço umas outras coisinhas aí, né? Eu estou cozinhando bem pra caramba, porque, fique claro, a salada de acel ainda continua um sucesso. E a Depré? Olha, a Depré, ontem eu estava aborrecida. Mas, eu estou torcendo, porque daqui a alguns dias a gente vai se mandar daqui. Eu já não aguento mais ficar aqui. Porque eu gosto de passear e a gente não consegue passear, porque tem que trabalhar. Está melhorando, porque a gente está chegando ao fim da nossa temporada belorussa. Acho que está ficando melhor agora. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado. Aos poucos, eu posso me aprofundar nos assuntos. Eu dei um overview de tudo que eu estou usando hoje. Mas, eu ainda preciso, assim, melhorar esse processo. Tenho que aprender muita coisa ainda. Quero aprender motion graphics. Quero aprender after effects com profundidade. E, aos poucos, eu vou colocando aqui os updates. Esse vídeo, eu meio que joguei uma informação assim. Se vocês gostarem, vocês falem aí. Se vocês não gostaram, também podem falar. Se vocês sugerirem outra coisa, também podem. Porque é bom. Eu aprendo. E é isso. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.